Com a canga de madeira os bois carregam A carga no velho carro em seu vai e vem Com a canga do meu destino carrego a vida E a vida carrega as dores que o mundo tem As dores vêm de meus sonhos despedaçados Na estrada esburacada quem me ficou Por onde puxei meu carro de amor desfeito Até que a canga do tempo me calejou Todos temos nossa canga mas nós não vemos Puxando a pesada carga da solidão Até que o carro da vida um dia para No lama a sal sem saída do coração Canga de madeira forte foi se gastando Pelas estradas batidas deste setor A canga do meu destino é bem mais dura Porque foi feita por muitas ingratidões Sobras de amores ficaram pelos barrancos Recordações se perderam nos areiões E com toda saudade no cabeçalho E o choro de mim amava nos seus cocões Todos temos nossa canga mas nós não vemos Todos temos nossa canga mas nós não vemos No lama a sal sem saída do coração De uma viagem que fiz Eu não esqueço um instante Fui a jabuticabau no interior bandeirante Onde fiquei conhecendo muita gente importante E com respeito eu falo que é um fazendeiro galante Que chegou aonde quis tem um presente feliz Seu bom gosto refinado prova que é inteligente Só gosta do que é bom e pra isso é exigente Sempre de bem com a vida Vive alegre e sorridente O seu laço de amizade É imenso e resistente Gosta de tudo perfeito E pode bater no peito Que é um homem competente A sua grande fazenda É um tesouro reluzente É a mais bela da região Não existe concorrente Até onde a vista alcança Só se dergou e pela frente Esse rico patrimônio Que ganhou honestamente A cada instante cresce É menos do que merece Mas inveja muita gente Na rota do seu sucesso Avança em passos de milha O clarão da luz divina Ilumina a sua trilha Seu lar é cheio de amor Só vendo que maravilha É Luiz Carlos Sestai Esse diamante que brilha Peço a Deus unipotente Que nunca fique ausente Do seio dessa família Esse nobre fazendeiro É mais rico de bondade É mais do que ouro em pó Vale a nossa amizade Ia, 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 ia O homem que ama e quer ser amado Tem que oferecer muito amor A mulher Se for compreendida E muito amada Ela sempre dá Tudo que a gente quer Para ser amada Dos pés da cabeça Meu bem me procure A hora que for Seu corpo me puxa Como um grandinho E a noite termina E a noite termina Com muito amor É assim o amor Tem valor quando há concessão Só assim tem sabor Nossas noites de eterno verão Quase toda noite eu falo com ela Antes de apagar a luz pra dormir Se existe falha Se existe falha Em nosso convívio Prometo Urgente Tentar corrigir Depois de um abraço Apertado Começam Os beijos ardentes Trazendo calor Nosso entendimento Faz mudar o clima E a noite termina E a noite termina Com muito amor É assim o amor Tem valor quando há concessão Só assim tem sabor Nossas noites de eterno verão Tentar corrigir Tentar corrigir Tentar corrigir Perto Ok Perdoe a minha insistência Perdoe o meu coração Perdoe esta minha falta De jeito Se vado em tua porta, assim tão fora de horário É que fazendo o contrário, vou machucar o meu peito Só te peço alguns minutos, para dizer o que sinto Juro por Deus, eu não minto, estou louco de saudade Se você não vier comigo, vou vender a nossa casa E depois eu crio o asa, e sumo desta cidade Volte amor, eu sei que teu coração Tem sempre um sagrado dom, de perdoar a quem erra Volte amor, não temos a vida inteira Pra ficar com brincadeira, fazendo jogo de guerra Eu sei que briguei contigo, e até falei demais Ficar na casa dos pais, não precisa Eu sei que eles entendem, que o casal tem seus momentos E quanto mais sentimento, maior há chances de briga É por isso que te peço, que eu não me deixe mais triste Meu coração não resiste, se disser que não me ama Se você não vier agora, vou ficar cheio de mágoa E só vou voltar pra casa, pra queimar a nossa cama Volte amor, eu sei que teu coração Tem sempre um sagrado dom, de perdoar a quem erra Volte amor, não temos a vida inteira Traficar com brincadeira, fazendo jogo de guerra São Jorge, tão destimido e muito valente Mato com a sua lança, brava serpente Senhor, mandai teu escudo aos inocentes Para defender das línguas, soltar os dentes Contando forte cavalo nesta batalha Ao travar luta de morte, pisoteou O monstro que assombrava os desprotegidos Ao qual um verme no chão morto ali ficou Ai minha força da palavra nesta demanda Não quero vencer com arma, meu agressor Meu pai só conheço a lei que combate as guerras Quero ver crescer na terra o pendão do amor Livrai no santo guerreiro de todos os males Calúnia, olho, cor de inveja e traição Te peço que o inimigo fique de pé Mas encha de amor e fé o seu coração Te peço que o inimigo fique de pé Te peço que o inimigo fique de pé Você despediu de mim E disse que nunca mais queria me ver Como sempre foi assim Como sempre foi assim Mas desta vez Foi pra valer Achei que você voltava Mas não voltou porque Hoje sou eu Hoje sou eu que te procuro Quero te dar amor puro Por onde anda você Será que estás com outro Que fez-me esquecer Se estiver sozinha Se estiver sozinha Volte para me ver Esqueça o passado E vamos juntos viver Meu sofrimento é tanto Por onde anda você E vamos juntos E vamos juntos Achei que você voltava Achei que você voltava Mas não voltou porque Hoje sou eu que te procuro Quero te dar amor puro Por onde anda você Por onde anda você Será que estás com outro E fez-me esquecer Se estiver sozinha Se estiver sozinha Se estiver sozinha Volte para me ver Volte para me ver Esqueça o passado E vamos juntos viver E vamos juntos viver Meu sofrimento é tanto Por onde anda você Por onde anda você Galante Galante com sua amante Ele se casou Tirou da boemia A flor meretriz Quem fez ela feliz Foi um homem de cor Porém certo dia Por mal entendido Mulher e marido Obrigou por amor A mulher foi embora Pra outra cidade Deixou na saudade O preto doutor Vinte anos depois Ela adoeceu E quem a socorreu Até sangue doou Dentro do hospital Foi um corre-corre A doente não morre Dizia o doutor Pediu pra Jesus Com amor e fé Proteja a mulher Nesta transfusão O negro implorava Para a onipotente Salve a paciente Tenha compaixão Na cirurgia O doutor de plantão Fez a transfusão Com seus assistentes Ele deu seu sangue Pra desconhecida Pra salvar a vida Da paciente O sangue do preto Fez ela feliz A flor meretriz Reviveu novamente E reconheceu O seu ex-marido E o homem traído Estava em sua frente A mulher curvou De joelho no chão E pediu perdão Em nome do Senhor O doutor bateu A mão sobre o peito E mostrou satisfeito Seu grande valor Ela agradeceu Os bons aparelhos E o sangue vermelho De um homem de cor Nesta transfusão Não foi salva a mulher Que beijo nos pés Do preto doutor Amigos velhos Companheiros De tantas jornadas Parceiros fiéis De todas as madrugadas Eu lhes agradeço Por me convidar Mas em minha mente Só existe a imagem Daquela fingida Que tirou minha paz E o sossego da vida E sumiu pra sempre Daquele lugar Vocês me conhecem Como o rei das noites E das madrugadas Porém a malícia Daquela malvada Destruiu minha vida Que era tão bela Prefiro ficar Prefiro ficar Neste quarto triste Nesta cama fria Bebendo e chorando De noite e de dia Curtindo sozinho A saudade dela Amigos por favor Entenda meu péssimo estado Por estar tão triste E tão apaixonado Sem nenhum desejo De me divertir A única coisa Que sinto vontade É de ficar sozinho Já que não encontro Em outros carinhos O prazer O prazer que ela Me faz sentir Vocês me conhecem Como o rei das noites E das madrugadas Porém a malícia Daquela malvada Destruiu minha vida Que era tão bela Prefiro ficar Neste quarto triste Nesta cama fria Bebendo e chorando De noite e de dia Curtindo sozinho A saudade dela O dom que Deus dá Pra gente Só ele Pode tirar Meu destino é de cigarra Minha vida É cantar Carreguei a cruz Nas costas Caí Subi levantar Quem cruzou O meu caminho Com coroa De espinho Queria Me coroar Quem fingiu ser Meu amigo Só levou Que era meu Pra mim não vencer Na arte Dinheiro Por trás Correr Jogando Jogando Surgiu comigo Seu dinheiro Não valeu Quem desmanchou Minha cama Hoje está Comendo grama Pagando O que mereceu O que fiz Há muito tempo Estou vendo Reprisar Por despeito de alguém Porque eu saí de lá Quem entrou Nesta jogada Eu nunca ouvi falar São dois caras atrevido Meu nome é mais conhecido Eles só vão me ajudar Dar o pão Dar o pão pra quem tem fome É o que Deus ensinou Nas garras de um judeu Comi o pão O diabo amassou Escapei deste agiota Que só me prejudicou Sai cortando por fora Com um sabor de vitória Estou mostrando o meu valor Contenha-se um pouco Esse teu desejo E tenha cuidado Para que não fique em minha camisa Sinal de vagão Porque o nosso amor É uma aventura Que chega e que passa Igual uma chuva Que passa depressa Em pleno verão A minha esposa É muito ciumenta Em casa eu preciso Ter paz pra que eu possa Cumprir meu dever De pai e marido Só amo na vida O lar onde vivo E o mais é aventura E nada me faz Esquecer a esposa E os filhos queridos Aqui só entrei Porque vi na porta Uma luz vermelha Cantinho escondido Aonde se acalma Calor sensual Azar do pecado No fim da avenida Aonde se cobra Sem nota Sem nota O recibo Por algumas horas Amor ilegal Sinal de batom É igual um farol Vermelho na esquina Quem pede Quem pede na vida A livre passagem Do carro da bar Se queres Se queres que eu fique Por mais algum tempo Contigo abraçado Não me faça isto Não me faça isto Porque só problemas Em casa me traz Eu sei que me achas Um homem quadrado Por estas Por estas ideias Mas assim devia ser O pensamento De todos os homens Quando eu for embora De mim não se lembre De ti não me lembro Nem do teus olhos Do teus cabelos Nem do teu nome Amamos agora Porque o depois Pra nós não existe E entre centenas De frequentadores De cinco mais um Passando em tua vida Sem deixar vestígio De amor e saudade Em nosso amanhã Dos beijos e abraços Não restam nenhum Hoje levantei pensando Na vida dura Que a gente tem Saí de casa Atraçado Mesmo correndo Perdi o trem Tentei pegar o coletivo Mas já não cabe a mais ninguém O meu dia está perdido Perdido está o domingo também Que bom se tudo voltasse Como nos tempos de antigamente Quando os carros transitavam Pela avenida Tranquilamente Não se via acidente Como hoje vemos Frequentemente Se alguém precisava Ajuda Era muita gente Ajudando a gente A floresta verdejante Se estão derrubando Sem compaixão No caminho do progresso Vejo tristeza e destruição No lugar de oxigênio Nós respiramos poluição E o nosso custo de vida Já é problema sem solução Petróleo a preço de ouro E ninguém sabe até onde vai Se um aumento já judia Dois já machuca Três é demais Estou usando o meu carro Somente em casos especiais É o começo do fim E quem puder menos Que chore mais Eu tinha tudo e não tenho nada Eu tinha tudo e não tenho nada A minha amada me deixou sozinho Um dia desses Ela foi embora E o coração chora Falta de carinho A nossa casa era até pequena Quando a morena estava dentro dela Eu só cabia com boa vontade E a felicidade saia janela E a felicidade saia janela Eu só cabia com boa vontade E a felicidade saia janela Volta pra casa, cabocla morena Que não serena este coração Os nossos bichos vão morrer de pena E a casa pequena ninguém enche não Eu era rico e fiquei tão pobre Ninguém descobre Ninguém descobre o que o destino quer A minha amada já me deu fora Eu agora já não boto fé Quem é que vive numa casa assim Ficou ruim até pra deitar Assim vazia eu não acho graça Isto é pirraça pra me judiar Assim vazia eu não acho graça Isto é pirraça pra me judiar Volta pra casa, cabocla morena Que não serena este coração Os nossos bichos vão morrer de pena E a casa pequena ninguém enche não A minha amada já A minha amada já que vem Isso é pirraça pra me judiar É pra terra Eu já não sei a era Só que a minha amada já É igual é a questão Que não era o que eu não acho É isso que me lembra É curtir É o que eu me Xiao E aí